Hoje é dia de longão com a bike nova. Eu sou o Janderson Miranda, esse é o canal do Supremo Raiz. Vou deixar meu estrago aqui embaixo pra vocês me seguirem lá. No Instagram, no canal também, pra vocês acompanharam o dia a dia. Já tô cansado, saindo aí com o solzinho de 8 horas da manhã, horário de elite. Sábado é o que dá pra fazer. Só não pode desanimar, afinal nenhuma corrida é na sombra, nenhuma prova é na sombra, é no sol. Então vamos que vamos, vamos ver se encontro pelotão. Se não encontrar é só manter zona 2 e ser feliz. Vamos que vamos. 35 km de treino, vento contra. Agora, pra desanimar de fazer longão, o sol na cabeça deve estar uns 35 graus, mas pelo menos de bike nova você fica mais animada. Vai que tá correspondendo bem. A manhã ficou perfeita. Só a marcha que eu não consegui regular ainda. É mecânico, não deu pra botar eletrônico. Mas vamos que vamos. Tchau. 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 Primeira parada do dia. Cidade de Jaquiras, Espírito Santo. O pelotão disse que veio pra cá. Mas agora fica na dúvida se eles já vieram e foram Ou se eles vão chegar ainda Aqui tem uma padaria top de linha Para tomar aquele Gatorade Reabastecer a água E voltar ao treino Duas horas e meia de treino Agora eu vou aqui pegar um plano E a favor Eu percebi uma coisa Nessa roda 50 Pra subir ela é um pouco pesada Quando você pega uma subidinha Bem inclinada Não sei se sou eu que estou Andando na marcha errada Ou se o Massarinho que está ligado na minha cabeça Está me tirando minhas forças Mas eu estou com essa impressão em comparação Ao pneu 25 Essa aqui é o pneu 28 Com roda 50 Apesar de carbono eu estou com essa sensação Mas vamos ver se é só impressão minha Falta de perna Dia 22 tem a volta a São Francisco Vou deixar o link aqui no card Da penúltima edição Que eu consegui filmar E foi sensacional Agradeceu o amigo Célio Marins Pela narração Capacete está até torto Mas é muita força Muito vento contra Vamos que vamos Falta 30 km ainda para chegar em casa E uma hora de treino E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas o que importa é estar na pista. Amanhã tem tiro. Até deu uma forçadinha aí, como vocês viram. Mas vamos que vamos. Amanhã as forças amanhã são renovadas. Agora eu vou mostrar pra vocês como tá a bike, que já tá quase finalizada do jeito que eu sonhei. Só falta um detalhe que eu vou mostrar pra vocês aqui. Só falta um detalhe que eu vou mostrar pra vocês agora. Aquela câmera da China. Aquela câmera de 28 gramas. O preço acessível eu achei muito leve mesmo. Ela tem 28 gramas. Ela tem 28 gramas. Pra pneu 28 essa aqui. E com a válvula 85, que é a válvula 85, que é a que dá certinha. Essa aqui já tá 60, ó. Você pode ver que falta pouco pra pegar a bomba. Agora essa aqui, 85, ó. Já fica um tamanho melhor pra pegar a bomba. Fica mais confortável de encher. Porque ela não é tão cara. Eu comprei um kit logo de 4. Só pra remendar ela que é mais difícil. Tem que ter um material diferente. Mas, pelo preço que eu paguei na promoção. Eu vou juntando e depois eu remendo tudo de uma vez. Ou compro mais, dependendo do ritmo de furo. O pneu 28 ele fura um pouquinho mais. Demora um pouquinho mais pra furar. Mas, às vezes, eu tenho a impressão que ele baixa, de repente, o de trás hoje mesmo. Baixou um pouco. Não sei se é a válvula que tá vazando. E depois dá pra tocar. E agora eu vou encher de novo. Espero que ele não esvazie durante a noite. Que acorde amanhã totalmente vazio. Essa câmera aqui, ó. Uma dela que ela é bem bonita. Ela é laranja. Ó. Como que ela é bonita. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O jogo da negra tá aí. Deixa aquele like. Deixa também aquele comentário dizendo o que você achou da bike. O que você tá achando dessa nova fase do canal. Vai aparecer aqui, ó. O vídeo do vlog. Que tem o vídeo da montagem. O vídeo da primeiro teste. Também o vlog todo do canal que vocês acompanharem. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui é esse que eu fiz mais de verdade. Valeu. Tchau.